Boa tarde, obrigado pela presença de vocês, então, em que pese já ter estreado ontem no jogo contra o Novo Hamburgo, mas hoje a apresentação oficial do atacante, já atacante de esquerda, enfim, agora eu peguei lá a ficha para dar uma olhada para ver, grata satisfação de saber que é de Perdosório, da nossa terra, aqui perto, quase um pelotense, jogou em vários clubes, jogou quatro, cinco temporadas no Uruguai, inclusive acho que tem dupla nacionalidade, doble é chapa, então a gente, aí mais uma outra curiosidade com relação ao jogador, enfim, jogou em outros clubes pelo Brasil, o CSA, o Atleta Goianiense, e agora vem aqui qualificar o plantel do Brasil, ontem já mostrou suas credenciais, um jogo complicado, um jogo pegado contra o Novo Hamburgo, como são todos jogos do Galchão, e certamente vai daqui para frente a gente poder nos auxiliar e muito nessa caminhada para a gente almejar agora, até pensando em classificação com relação ao Galchão. Não vai jogar a Copa do Brasil, já atuou, mas está à disposição e então eu quero dizer seja bem-vindo, você já conhece a cidade, enfim, já conhece aqui o nosso estilo de jogo, e certamente é uma grande aquisição para a gente poder agora seguir esse ano com mais tranquilidade, buscando nossos objetivos. Seja bem-vindo, Jarro. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar jogando aqui no Brasil de Pelotas, como todo mundo sabe, eu que sou um jogador daqui da cidade, então é sempre satisfatório representar o clube de sua cidade, então eu estou muito feliz pela oportunidade, por já ter estreado com vitória, e agora é aproveitar esse momento, aproveitar essa confiança que eu tenho aí da diretoria da comissão técnica para mostrar o meu trabalho. Jarro, boa tarde, seja bem-vindo. Passar-se aí por Atlético Goianense e também pelo CSA, equipes que disputaram grandes jogos no ano passado e também nesse ano, desde que saiu do futebol gaúcho, o que que tu aprendeu, evoluiu, que jarro o Brasil recebe, né, depois desse, sua experiência no futebol do Nordeste e também lá no centro do país? A gente sabe que a cada lugar que a gente passa, a gente vai amadurecendo mais, pegando a experiência, aprendendo com jogadores mais velhos, mais experientes, com treinadores, até se sob corrigir posições, para a gente que é atacante, pega treinador aí que é bem valorizado, que é bem conhecido, que já atuou em vários clubes grandes e eles vão passando experiência, cada vez mais mostrando para a gente a posição certa, como atuar, como se posicionar dentro de campo e isso eu acho que é muito importante. Então, para mim, sair daqui de Pelotas e ir para esses times, jogar Série B, Série A, Copa do Brasil, para mim é satisfatório e tenho certeza que com essa minha ida para lá, aprendi, evoluí, amadureci, peguei um pouco mais de experiência, antes eu tinha bastante deficiência em fazer as jogadas e não terminar bem, isso eu acho que foi meu ideal que fez ir para lá, bem que os dois times que eu fui, eu fiz gol, me machuquei, sofri um pouco lesão, mas graças a Deus hoje estou recuperado, estou voltando para um grande clube aí para jogar, disputar um gauchão, uma Série B e estou muito feliz pela oportunidade. Jarrutu, chegou, teu nome foi ventilado como possível reforço do Brasil em vários momentos, desde o final do gauchão do ano passado, até no meio do ano, agora até no início desse ano de novo e agora finalmente concretizou. Era um desejo teu vestir a camisa do Brasil? Sim, porque como eu falei, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então sempre quando eu joguei aqui, até contra, eu sempre respeitei, porque sabemos que a gente hoje pode estar jogando contra, mas amanhã pode estar a favor, então acho que isso é muito importante. Então quando eu recebi a oferta de vir para cá, eu conversei com a minha família e para mim eu gosto de aceitar o desafio assim, de ainda mais jogar na minha cidade, onde tem bastante conhecido e tudo mais, e para mim foi muito satisfatório, porque sei o quanto é importante jogar aqui no Brasil, sei da pressão que tem, sei dessa torcida que é muito apaixonada, que cobra demais, e como eu falei, eu sou um jogador que gosta do desafio, então para mim vai ser um desafio enorme, e para mim vai ser muito satisfatório poder jogar e representar agora um time na minha cidade. Como tu avaliou a tua estreia na partida de ontem? Ah, eu acredito que ainda faltou um, no meu ponto de vista, um pouco a desejar, porque como eu falei, eu cheguei há quatro dias aqui, então é muito pouco tempo de entrosamento com a equipe, acredito que agora tem mais uma semana, porque eu estou fora da Copa do Brasil, aí até o próximo jogo contra o Internacional, que é no próximo fim de semana, já vai dar para conhecer mais equipes, se entrosar mais, fazer mais treinos para encaixar assim, e para estar disposto com o treinador a precisar de mim para entrar e poder fazer o melhor e ajudar a equipe. Chegas num momento diferente, já o Brasil começou mal a competição, recuperou, venceu o Novo Hamburgo, já havia vencido o São José, sete pontos, começa bem em segundo turno. O que o Papa vem conversando com vocês já em termos de objetivos, realmente é para brigar, para subir mesmo, para chegar mais na ponta do campeonato, pelo elenco que tem o Brasil, eu creio que tu já devas conhecer muitos que estão aqui já, o que pode esperar deste time do Brasil? A gente sabe que o Brasil fez umas contratações agora e isso é fundamental, né, a gente tem um time bem preparado, um time forte, porque sabemos que o Campeonato Gaucho é um campeonato muito difícil e sabemos que não tivemos o primeiro turno bem, então agora é corrigir os erros que não foi acerto no primeiro turno, para somar o máximo de pontos, porque sabemos que o Campeonato Gaucho é tiro curto e as equipes são muito qualificadas. Então, como eu falei ontem, era um adversário muito, que estava lutando com a gente ali embaixo, então foi um salto grande já ter vencido já na primeira rodada do segundo turno, então agora é se preparar bem, é trabalhar bem para poder fazer bons jogos e sair dessa situação aí. Sobre o teu posicionamento já, a gente sempre te conheceu jogando pelo corredor esquerdo, jogador de velocidade, força, as outras equipes atuassem também pelo outro lado, pelo centro, nessa questão de posicionamento mudou algo, o que que tu pode acrescentar ainda mais à equipe do Brasil, nas funções que o Papa precisar? Eu acho que, quando eu saí daqui, eu continuei jogando pelas duas pontas, tanto do lado esquerdo como do lado direito, tanto no Atlético Goianiense como no CSA de Alagoas, e eu sou um jogador que, sempre quando estou no meu melhor momento fisicamente, eu sou um jogador de vai e vem, que posso ajudar muito na marcação, tanto atacando como defendendo, então acho que, hoje em dia, isso é muito importante, ter um atacante de lado, que tem força para atacar e força para defender. Acho que isso é um, acho que é o meu ponto positivo, porque eu tenho muita velocidade para chegar na frente, e assim tem muita força, muita velocidade também para voltar e ajudar meus companheiros lá atrás. Pelo que tu conheceu do grupo, né, nesses últimos dias, que tu já conhecia antes, acha que teu estilo de jogo vai casar bem com a ideia que o Papa está tentando implementar na equipe? Acredito que sim, porque a gente sabe que a equipe do Brasil agora, como falei, contratou os jogadores, e agora o próprio GG que já mostrou onde que é um bom jogador, que tem um bom passe, um jogador que procura os espaços para pifar os pontos do atacante, então com um jogador de meia, assim, procurando os atacantes, isso é mais fácil para a gente jogar, né. Então acredito que pode dar certo sim, eu me encaixar nesse time, e já venho trabalhando para isso, até por, como eu falei, para me entrosar o mais rápido possível para ajudar nesses jogos, e a gente está no caminho certo, como eu falei, ontem a gente não teve um bom jogo, a gente sabe disso, mas o mais importante era vencer um adversário direto, e isso acho que é o mais importante, mesmo não jogando bem, mas sim ganhando os jogos. Como foi a recepção do torcedor nesta chegada ao Brasil? Acredito que, por eu já ter jogado com o irmão aqui no outro time, a torcida fica meio que assim, né, mas isso é normal, como eu falei, um dia tu pode estar aqui, outro dia tu pode estar lá, então isso é o comum, é o normal do futebol. Acredito que uns gostaram, outros não, mas isso é só eu ter que demonstrar dentro de campo. Pois é, ainda em relação a essa questão, até pela rivalidade que tem Brasil e Pelotas, Pelotas e Brasil, como é que é em tão pouco tempo jogar no Pelotas, fazer um gol aqui no Brasil, como foi no Gabinete do Gaúcho, agora já vestir a camisa do Brasil e tendo um brapel daqui a um tempo mais? É, eu sou um cara que, tipo, sou um jogador que sempre vou defender onde eu trabalho, então eu fico feliz por ter defendido Pelotas quando eu jogava, sempre quando jogava ele é meu melhor, e agora eu estou em outro clube, sei que é com o irmão, então, tipo, hoje eu penso aqui, então eu penso em fazer o meu melhor aqui, e sobre a situação que tem outro brapel agora aí mais pra frente, eu vou me preparar pra estar no meu melhor, meu melhor nível, meu melhor, basicamente, mentalmente, pra poder fazer um bom jogo aí também. Tu chegou a falar que o time não fez uma boa partida, o importante era os três pontos, mas chega num momento em que as coisas são mais equilibradas, não taca aquela corda no pescoço, que o Brasil não fazia gol, não ganhava, o ambiente, como tu sentiu o ambiente do estádio Bento Freitas, né, é que pelo menos a gente vê que o pior já passou, entre aspas. Ah, acredito que a pressão era normal, porque sabemos que o Brasil é um time de torcida, essa pressão sempre vai ter, eu acho que a Copa do Brasil, esse último jogo do primeiro turno, e agora essa vitória já no início do segundo turno, isso já foi muito importante, já deu um pouco mais de confiança, tanto pra torcida como até pra gente, então isso acho que isso na sequência do campeonato agora, tanto no campeonato gaúcho, como nesse jogo no meio da semana, vai ser muito importante pra gente.